Oportunidade, só depende de você, viu? Seja uma revendedora de sucesso. A SA Semi Joias está sempre pensando em novas coleções e com uma grande variedade de peças, banhadas a ouro, de prata e de aço. Olha, atende a todos os estilos. Eu sou daquelas que gostam mais do estilo clássico, peças mais delicadas, mais discretas. Olha só o conjuntinho que eu escolhi para hoje, super elegante, combina com o meu look. Mas aqui na bancada tem várias peças que aí já dá para você perceber que a SA tem peças para todos os estilos. E lembrar para você que a SA continua com aquela promoção para abertura de cadastro, que é exclusiva pelo WhatsApp. Funciona assim, você leva R$ 600,00 em peças, mas só vai pagar R$ 255,00 à vista. E compra sem nem sair de casa, porque é pelo WhatsApp. Olha o número aqui na tela, 988-584-439. Não perde tempo, manda a mensagem agora. 988-584-439. E escolha as suas peças preferidas da SA Semi Joias.